Oi gente, tudo bem? Boa tarde, já é tarde e tô aqui na cozinha, vou fazer um café da tarde pra gente Eu vou fazer uma crepioca pro Miguel pra gente comer, na verdade vou fazer pra mim e pra ele porque ficou uma delícia É uma crepioca diferente, mas eu vou fazer um cafezinho pra gente e vou esquentar um pãozinho com manteiga que a gente adora aqui em casa Aqui pra crepioca eu vou usar dois ovos, então é muito facinho de fazer Eu vou quebrar os dois ovos aqui dentro Vou pegar a massa da capioca e vou colocar a olho mesmo Aí eu vou mexer isso aqui, até virar uma massinha meio que de panqueca Só pra se eu bater com o mixer eu acho que vai ser mais rápido Aí eu vou acrescentar um pouquinho mais de massa porque ela tem que ficar com aquela consistência da panqueca mesmo, sabe? E agora eu vou acrescentar uma banana E aí eu deixei esquentando aqui a frigideira e vou colocar a medida de uma concha Música Música Hummm, que delícia! Que delícia! Tá comendo queijinho? Então pro Miguel eu fiz a crepioca com banana e coloquei um pedacinho desse queijo aqui, ó. Queijo minas frescal. E pra gente pãozinho. E aqui é a crepioca. Filhinho, pega? Você não pega com a mão? Pega assim, ó, pra comer. E aí ela deu uma queimada na frigideira e eu só tirei por cima, mas ela tá assadinha. Ajuda a mamãe a limpar? Isso! Quando derruba no chão, tem que limpar. É. É, tem que limpar. Assim, ó. Tá gostoso desse biscoito? Hummm, que delícia! Tu fala, alguém quer um biscoito? Isso! Hummm. Boa? Só tem esse aí? Você tá ajudando o papai a limpar? Gente, agora eu tô aqui. Eu assisti um vídeo. Eu vou deixar o nome certinho dela aqui. Eu assisti um vídeo e ela tava ensinando a fazer um planner. E eu fui tentar fazer. Vocês já sabem no que que deu, né? Aí eu não consegui imprimir nada. Vocês têm noção? Imprimia de um lado, daí eu não conseguia imprimir do outro. E aí eu tirei o negócio da minha agenda. E aí eu perdi tudo da minha agenda também. Olha que coisa mais linda que era pra imprimir. E aí eu não consegui imprimir, ó. Tem todos os meses. Acabava a folha, eu ia trocar e ela começava a imprimir tudo de novo do começo. Em vez de continuar imprimindo da onde ela tinha parado. A impressora tava doida, doida, doida. E eu achei que ia dar certo, né? E tirei tudo. As folhas da minha agenda. Olha aqui. E aí eu acho que nas gráficas, eu acho que eles fazem. Eu vou tentar levar o link, né? E eu acho que eu tenho até aqui o link do blog dela. Esse é o nome do canal dela. E aí esse daqui era a capa do fundo. Mas eu tô aqui agora no canal. E eu acabei de liberar o vídeo da nossa reação, né? Quando chegou nos 100 mil inscritos ontem. E é cada comentário lindo. Cada coisa mais linda desse mundo que... Agora que tá caindo a minha ficha, sabe? Eu só tenho que agradecer a vocês por estar me assistindo, por gostar dos meus vídeos. E a gente é isso. Eu sou isso. Eu imaginava eu completando 100 mil. Eu me via chorando muito, sabe? Chorando de alegria, claro. De felicidade. E eu ainda não consegui colocar isso pra fora ainda, sabe? Mas eu tô muito feliz. Muito, 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 muito feliz. E eu comentei ontem na live com vocês. Eu tô aqui na frente do computador. Eu quero criar um e-mail pra vocês me mandarem o canal de vocês. Mandarem a história de vocês. Pra eu retribuir de alguma forma. Como eu disse na live, eu tava pensando em divulgar alguns canais em alguns vídeos meus. Fazer um vídeo só divulgando canais. Porque eu acho que do mesmo jeito que eu sonhava em chegar nos 100 mil. Tem muita gente que sonha também. Eu acho que talvez vai ajudar. Eu sei que muitas vezes a gente pensa em desistir. E eu penso várias vezes em desistir. Eu oro toda noite pra Deus iluminar. Iluminar minha casa. Iluminar minha vida. E que se for pro canal dar certo. Que venham pessoas incríveis na nossa vida. E que eu possa ajudar cada uma que assiste a gente de alguma forma. E eu pensei muito em como retribuir vocês de alguma forma. E eu pensei nessa forma. E eu vou criar um e-mail. E eu vou deixar aqui embaixo pra você. Então se você tá assistindo... Eu tô muito feliz, gente. Eu não sei o assunto, gente. Eu não sei o que ela tava falando, gente. O que que tá falando? O que que tá se escondendo? O que que tá se escondendo? Não tão escondendo. Sim. E tamo com muita gente vendo nós agora. E se a gente chegou no seu e-mail, foi por causa de você. Foi de mim? Foi. Mim? Foi. Foi de mim? Sim. Por quê? Porque você nunca deixou eu desistir. Ai, você é boba. Nunca deixei mesmo. Todo mundo ama você. Olha o Miguel. Ela nunca vai desistir de nada que ela quiser. Nunca vai deixar ela desistir de nada que ela quiser. É? Onde foi que você colocou? O outro. Que tava aqui. Você colocou aqui dentro? Olha esse daí. Onde foi? Onde foi? Cuidado com o dedo. Olha o dedo. Olha só como eles são espertos. Eu ensinei ele uma vez a puxar aquele negocinho e abrir a porta. E olha a facilidade dele que ele faz. Às vezes a gente subestima tanto, tanto que a gente começa a fazer tudo por eles, né? Mas... Olha só. Eu ensinei uma vez. Eu nem achei que ele fosse pegar tão rápido assim. Olha o dedo. Machucou? Chamou a mãe ver? Chamou a mãe ver? Chamou a mãe ver? Não foi nada. Lembra como é que a mamãe ensinou você a fechar? Com a mãozinha. Cuidado. Um. É. É. Vai pegar o dedinho e ir de novo. Com a mãozinha aberta que fecha. É. Com a mãozinha aberta. Tá bom? Isso. Fechou. Parabéns. Tchau. 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 Tchau.